E aí talento, estamos de volta aqui para explicar em detalhes as regras do grande torneio Tom Hits 2024. E aí, tá preparado? Presta bem atenção nas regras que vou citar para você para não se perder depois. Primeira regra, colocar no título do vídeo, Torneio Tom Hits 2024. Segunda regra, a partir da data desse vídeo os participantes terão até um mês para fazer o seu material. Terceira regra, estar seguindo Tom Hits no canal no YouTube e no Instagram. Quarta regra, o material deve ter também meio vídeo e é claro a música. Afinal, esses serão os requisitos indispensáveis na avaliação dos jurados. Lembre-se que estas regras são obrigatórias para poder estar participando do torneio. É claro que não podemos deixar de destacar as grandes vantagens do torneio. O reconhecimento da cena geek, indispensável pelo caça-talentos número 1 do Brasil Tom Hits. Os três primeiros colocados vão ganhar os seguintes prêmios. Em terceiro lugar, vai ganhar um boné exclusivo e personalizado do artista. O segundo colocado vai ganhar uma camiseta, uma caneca ou um boné exclusivo personalizado do artista. E finalmente o grande vencedor, o primeiro colocado, vai ganhar uma camiseta, boné, caneca e ainda poderá ter seus produtos personalizados na vitrine da loja Psicose Nerd. Com direito a comissões de venda dos produtos relacionados ao artista. Agora fala pra mim se não é tudo de bom participar e deixar seu nome visível dentro da cena do Rap Geek e os jogos comecem. Torneio Tom Hits 2024. Faça parte dessa história.